e não não cura que coisa absurda E aí, meus amigos, aqui é mais um vídeo do canal Baroma Games E dessa vez aqui, trazendo um vídeo muito especial, né Porque vocês já viram no título e viram na abertura que eu montei ali Achei legal, não sei, deixa, comenta aí o que vocês acharam da abertura Antes da abertura, abertura antes da intro, né, na verdade E, galera, sim, chegamos finalmente na grande e maravilhosa Arena Lendária, cara Finalmente, e como vocês podem ver no vídeo, né Eu estava no ranking 530 do mundo, né, do servidor Porque é servidor único, então a gente pode dizer que é do mundo E, cara, tô muito feliz E eu cheguei nesse ranking usando aquele deck de iniciante Que, modificado, que eu trouxe no último vídeo, né De Card Monsters, na verdade, não o último, mas aquele lá que eu trouxe mostrando Exatamente o mesmo deck, eu não mudei nada, né Tanto é que ele deve estar aparecendo aqui do lado O deck ainda bem lá no cantinho, do outro lado, do lado da tela, lá do lado Deve estar aparecendo, né Todo o meu deck de iniciante, né Eu tô aqui só mostrando ele rapidinho E agora, galera, o que a gente vai fazer é testar esse deck na Arena Lendária Obviamente que quando eu tentava subir para a Arena Lendária, né, no Diamante 1 Eu enfrentei alguns inimigos que estavam na Arena Lendária Então, eventualmente, eu enfrentei alguns, né Obviamente, eu acabei ganhando, consequentemente, eu acabei ganhando, né Porque eu subi, então eu não perdi desde que eu comecei a tentar subir para a Arena Lendária Que foi hoje de manhã E, cara, vocês viram a abertura, né Só que ela tem uma coisinha a mais de diferencial Que é quando você clica na Arena, ela não vai para o lado Ela vai para cima, cara Como se fosse, tipo, indo para as nuvens em direção, tipo, aos deuses, assim Tipo, né, eu sou muito maluco Então, eu vou mostrar para vocês, olha aí Cara, muito legal isso, velho 531, a gente acabou caindo um pouquinho Porque alguém deve ter entrado na Arena, no ranking lendário, né Detalhe curioso aqui e importante, cara Se a gente perder essa partida agora, a gente volta para o Diamante 1 Já pensou, cara, se eu volto para o Diamante 1 em vídeo, cara Que decepção que ia ser isso, cara Mas vamos lá Entraram na Arena, oponente encontrado Que legal, cara, já chegando Achando um oponente O cara é ranking 453 na Arena Lendária A gente é 531 Tomara que a gente consiga ganhar Porque se a gente perder, a gente volta Para o Diamante 1 e eu não quero isso de jeito nenhum Até rimou, mas Diamante 1 de jeito nenhum Que podre Vamos lá Colocamos o nosso Maguinho Roxo E... Não, não veio o Gerbib Então a gente sacrifica o Void Element Tomara que venha o Gerbib E veio outra Fadinha Sá Que droga, velho Então vamos botar a Fadinha Sá aqui Que eu voltava a vir Agora veio o Gerbib Então a gente põe o Gerbib Fechamos a linha A Line Up Vamos ver o que que esses japonês Esses decks japoneses orientais aí São tudo uns decks meio malucos Porque eles fazem uma estratégia muito maluca Que dá certo, né cara? E esse é o problema Então se você não viu ainda Eu postei, acho que é um... Ontem, se eu não me engano Saiu um vídeo mostrando alguns spoilers de cartas novas Eu já comecei a juntar os recursos Para poder fazer essas cartas novas Se você não viu É só você voltar ali no canal Abrir o link do canal E vai ter o último vídeo que eu postei antes desse Que é o spoiler das cartas novas, né? Eu espero mesmo que o pessoal esteja gravando o áudio daqui Tá, 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 beleza Vamos passar o turno Que a gente mata só com o dano mágico aqui Ele, tudo certo Beleza Assim é bom, cara A gente começa não perdendo nenhum monstro, né cara? Isso é o fundamental Tá, ele tem um... Aparentemente é um deck praticamente todo vermelho Ele tem um Void de Element ali Porque ele é interessante para o alcançar Caso você acabe matando o Drake Lanceiro, né? Que é esse carinha aqui E muito provavelmente Esse cara aqui Ele deve ter apenas Apenas os Dragões Lanceiros Como as cartas das posições 2 e 3 Que dêem dano, né? No caso ali ele botou o Alquimista Explosivo Mas o Alquimista Explosivo ele não dá dano, né? Então provavelmente ele não deve ter nenhuma equipe De alcançar E vai se basear muito nos Dragões Lanceiros Para dar o dano Então aqui a gente tem que pensar muito bem No que a gente vai fazer Porque a gente tem que matar Esse Alquimista Explosivo, né? Então se eu fizer o seguinte Se eu puxar Puxar Nossa Senhora Puxar a minha Fadinha Sá para cá A gente mata ele A gente vai dar 2 de dano só, né? Então vamos botar aqui A gente dá mais um pouquinho de dano aqui Veio mais um ali Não veio Eu vou botar você aqui Porque daí a gente Pelo menos a gente mata o Drake Lanceiro E matamos também o Alquimista Explosivo, né? Pelo menos a gente anula isso Infelizmente a gente descarta Uma espadinha Que dá Poison E tira o Refletir Magia dele, né? Não está na nossa mão a outra Então vai complicar um pouquinho Se ele botar alguma carta Que refletir magia Eu espero que não Tá, botou o Cavaleiro Gato Como eu imaginei Muito provavelmente Ele não tem nenhuma carta Que dê Alcançar Ele vai ficar meio que preso Na posição 1 O problema É se na posição 1 Ele fizer um baita de um estrago Tá? Esse é o grande problema Agora eu vou botar o seguinte Eu vou botar o Gerbib Em campo O que mais a gente tem? Se eu botar isso ali Eu quebro a armadura dele, né? A armadura dele dá o quê? Dá um Inspirar de ataque Acho que eu vou quebrar Essa armadura dele Beleza Quebramos a armadura dele Só pra garantir E a gente passa o turno Beleza? Ah, tá Maravilha A gente infelizmente não acertou o golpe Mas o Cavaleiro Gato dele não mata Nosso Gerbib Pelo menos por enquanto E as nossas duas fadinhas Se elas combarem em cima ali Já era esse Cavaleiro Gato Muito provavelmente ele deve ter mais um Drake Lanceiro Tá? Muito provavelmente Ou talvez ele tenha aquele corredor Não sei como é o nome dele Que é aquela cartinha vermelha Que tem um de... De motivação Motivar? Motivação? Não, peraí Investida Que tem um de investida E tem Alcançar também Talvez ele tenha essa carta junto Porque como o Drake Lanceiro É uma carta épica Aquela outra carta lá Se não me engano é comum Ou rara Daí Ela Substitui também legal, né? Beleza Ele, por sorte Ele não matou Nenhuma das nossas cartas Quer dizer Ele matou somente o Gerbib Mas me referindo Às fadinhas Fazer o seguinte Se a gente deixar pra combar Eu vou botar você Peraí Acho que eu vou sacrificar Eu vou acabar sacrificando Uma fadinha assada Pra botar isso aqui Pra dar impacto mágico Nas laterais Porque daí a gente mata Dois heróis dele de certeza E o outro Fica com bem pouquinho de vida Né? Eu não vou sacrificar No outro Void Element Pra não deixar tão claro Que a gente só tem essas cartas Pra ele ficar no suspense Que é outra carta Que a gente tem, né? A menos que ele conheça O nosso baralho Daí a gente tá ferrado E Ó, nós vamos Ah não, não vou matar não É, ele ficou com Três de vida Aí muito provavelmente É, tá Beleza Falco com o Commander Ahn Cinco Tá, beleza Ele vai matar só uma fadinha assada Nossa É, tá Ele mata Não, ele vai matar as duas Fadinhas assada O que é um grande De um problema Só que Deixa só eu ver o seguinte A gente ficou com Seis de cristal Tá Beleza A gente ganha a partida Porque a gente faz o seguinte A gente sacrifica isso daqui Né? A gente coloca Esta nossa magia Poderosíssima Aqui E aí a gente só Passa o turno Embaixo de magia E ganha a partida Cara Boa Estamos garantindo E cada vitória Que a gente ganhar aqui A gente vai subir muito No ranking Pode ver A gente tava no 531 Agora a gente tá no 473 A gente subiu muito A gente subiu Cara Mais de 60 posições Do ranking Vencendo uma partida Cara Isso é muito bom Vamos jogar mais uma Ah cara Dá até aquela Aquela angústia De jogar Vamos lá 311 Nossa Tão pegando uns caras Cada vez subindo mais Daqui a pouco a gente encontra Os caras top Aqui Pra gente lutar E brincar com o nosso deckzinho De iniciante Porque agora ele não é mais tão de iniciante Porque tem um monte de carta épica E tem uma carta lendária Mas Como eu tava falando Naquele evento Nesse evento Que tá tendo Até o dia 18 De Pera aí Agora é o cara Que tá querendo me ferrar As pernas aqui Ele tem refletir magia Tá Pera aí Pera aí Deixa eu pensar aqui O seguinte Se eu botar você em campo Pera aí Não Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou sacrificar você Vou sacrificar essa equipe Maravilha Tá Ah Se bem que não adiantava Em muita coisa Né Porque Putz Que droga Cara O cara chegou me ferrando Bonito Vé Bonito mesmo Mas eu vou Fazer o seguinte Eu vou botar você aqui Pra garantir Tá Não foi a melhor coisa Porque eu podia ter gastado Qualquer outro equipamento Ah não Mas pera aí Ele tem o refletir magia Não Maravilha Fizemos a coisa certa Fizemos a coisa certa Porque a gente deu o poison pra ele De uma rodada Então eu acho que Na nossa próxima Ah Que Que coisa O cara só tem refletir magia O cara acho que conhece O nosso deck Se bem que Não dá pra saber Com quem a gente vai lutar A gente clica em batalhar E tem a sua sorte O cara talvez venha com A investida De deck de caos Né Com baseando-se na Na presa do dragão Então isso pode ser Um tanto quanto ruim Tá Complica Bastante A nossa situação Hum Cara Complica demais A nossa situação Vé Nossa Mano Pera aí Eu vou botar você em campo Se vier um ger Meu maravilha Veio um gerbib A gente coloca aqui E colocamos Você Aqui Show Top Porque daí a gente mata Os dois dele De refletir magia O outro que estava Com o poison Então ele não ia refletir E o gerbib E mata o outro Nossa Vé Começando a vir os decks Complexos Que a gente tem que parar Olhar Pensar Antes de jogar Nessa Tá começando Os jogos estão começando A ficar Quer dizer Não que antes não estavam Mas agora estão ficando Mais interessantes Tá beleza Ele só inverteu A nossa posição O que me preocupa Porque esses anãos dele Estão me preocupando Eu não sei mais O que ele tem De carta Ele pode ter tanto Um Abyss Rider Que é o que ele tem Como ele também pode ter A presa do dragão Ainda né Se bem que agora Não tem mais nenhuma Carta com dano de caos Mas mesmo assim É preocupante Tá Nove Boss Nossa senhora Tem que certificar aqui O Void Element E tem que pensar muito bem Agora como é que a gente Vai jogar A gente tem você Que dá cinco De dano Hum Se eu botar você aqui E aí eu jogo Você Pra cá E ponho você Aqui Opa Peraí Não validou Por que não Agora foi Tá beleza Meio que a gente limpa As laterais dele Ele vai ficar somente Com três heróis Que é Com três cartas Na verdade Que é o que a gente tem O problema São as cartas De medo dele Cara O medo dele O medo Pra ele É uma coisa muito Útil E pra gente É ruim Como eu falei No deck No vídeo Mostrando as Possíveis cartas Novas Se a gente tivesse A outra maguinha Que dá um Inspirar de ataque A gente estaria Meio que imune Ao medo Então seria Muito interessante Nossa por favor Não mata o fantasma azul O fantasma roxo Não mata A princípio ele não mata O fantasma roxo Não mata o fantasma roxo Ah droga 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 Nossa mano Ah cara Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Será que a gente cai muito? 524 Nossa mano A gente caiu bastante Do jeito que a gente Some muito A gente também cai bastante Porque tá todo mundo Bem colado Então tipo Uma vitória Uma derrota Pode dar uma boa diferença Pelo menos aqui No começo Eu vou jogar mais uma Porque eu acho que a gente Não cai pra Diamante 1 Se a gente perder essa Mas a gente não vai perder Esse aqui é 278 Mas é o cara Que a gente lutou antes Se eu não me engano Nossa 90% de certeza Que é o cara Que a gente lutou antes Então a gente meio que Conhece o deck dele Só que do mesmo jeito Conhecendo o deck dele Não ajuda muito Porque É o mesmo cara É o mesmo cara Sem sombra de dúvidas Ele tem essas cartas De refletir magia O deck dele é bem interessante Cara Bem interessante mesmo Nossa Um inspirar de ataque Cara Ajudava tudo Quebrava o deck dele Inteiro O inspirar de ataque Quebrava o deck todo Todo Sem sombra de dúvidas Nossa mano Pera aí Vamos botar a fadinha Tá Beleza Sacrificamos uma dessa Nossa Que erro Velho Que erro Nossa Mano Pera aí galera Fiz Ó Deu dano Demos dano Cara Que sorte Velho Era 25% de gente A gente dá dano Velho A gente precisa dar dano Nele Tá Problema É esse dano de caos Elevadíssimo Cara Nossa Mas o deck dele é muito interessante O deck dele se você parar Para analisar Cara Muito interessante mesmo São dois anão louco Anão louco Dois anão louco Ocupado no máximo São dois Void de elemento Dois Isso barato Isso dá Seis cartas Tem Um Abyss writer E talvez ele tenha até um dragão do caos Junto ainda Para poder combar Cara Muito interessante Dois cartas lendárias Tá Pera aí Pera aí Se eu soltar Você aqui Eu quebro o seu escudo Tá Pera aí Vamos soltar aqui Vamos garantir Aquela imunidadezinha Básica Eu vou botar agora Você pra cá Porque daí a gente poupa Aê Boa Nossa Foi perfeito Isso aqui Perfeito Agora a gente solta Isso aqui Aqui também Ficamos com Um de cristal E agora a gente coloca Você Pera aí Passa o turno Não Deixa assim Apesar de que ele não tem Nenhuma carta de De Arquivo flecha Na esperança Podia ter colocado O Gervib E nós tínhamos matado Os dois monstros dele É Foi um pequeno erro Tá Droga Abysriter Ele vai matar Nossa senhora Podia ter impedido Tanta coisa De ter acontecido Nossa senhora É um monte de equipe De medo São cartas basicamente De roxas e amarelas E cara É um deck Bem interessante mesmo Ali ó Ele coloca Meu deus do céu É um deck Que Nossa Muito bom Esse deck Muito bom Mesmo Esse deck Tá O carinha lá Ainda tá envenenado Beleza Se a gente Botar você Pra cá Que mais que eu tenho Ali Tenho mais um Gerbib Mas eu quero Matar esse Maguinho Ali Porque se eu Botar o Gerbib Pro dois A fadinha Vai bater reto E vai matar ele Ali né Nós vamos perder Perder dano Se eu botar você Aqui A gente Sacrifica ali Eu vou sacrificar Aqui um Void Element Eu vou botar Isso aqui Beleza Eu acho que vai dar Certo aqui Porque a gente Vai matar ali Tá Não vai dar nada Muito certo A gente não vai Conseguir acertar O anão louco Dele Nossa É um deck Muito bem montado Parabéns Pro cara aí Que montou esse deck Muito bem montado Mesmo O negócio Agora Era a gente Conseguir matar Esse Abysriter Dele Porque esse Abysriter Dele Tá quebrando A nossa vida Quebrando Quebrando mesmo A maioria das equipes Dele parece que são roxos Ele colocou mais um item De refletir magia Até que foi bem Bem interessante Né Mas eu Tá Beleza Droga Vai dar ataque duplo ali Tá Deu dois ali Maravilha E deu Dois ali Beleza Perfeito Agora a gente faz o seguinte Eu ponho você aqui Cara eu acho que a gente limpa A line up dele Porque vai bater dois ali no lado Ele vai ficar com um de vida Então eu vou botar você pra cá Aí Beleza Na minhas contas A gente limpa A line up dele E quebra bem A formação dele Né Porque a gente vai bater sete aqui Show de bola Ele tá ainda Pelo poison Então ele não vai refletir esse ataque Boa cara O cara tem um monstro Vamos ver quem que é esse É o monstro dele Tomara que não seja mais um Abys writer É mais um desvarato Eu perdi algum monstro dele Provavelmente Eu perdi algum monstro Maravilha Já era Já era Só passa o turno Ah não 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 Meu Deus Que droga Tá não Mas a gente ganha ainda Do mesmo jeito Do mesmo jeito A gente ganha Nossa Eu achei Nossa Eu contei errado ali os danos Tá agora sim Agora sim Vem Vem vitória Vem 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 pra mim Vem pra mim Boa garoto Show 461 Beleza E o louco MVP Eu quero dinheiro Dinheiro Vem Dinheiro Show E beleza galera Esse vídeo aqui vai ficando por aqui Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo Se gostou deixa o seu like Se gostou Que ficou feliz por mim Por ter chegado na Arena Lendária Deixa o seu like em dobro Só não é pra dar o like Tirar e dar o like de novo Só deixa o like Com mais força Assim esmaga o like E era isso galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto galera Falou E fui